O cantor mais apaixonado de maduração, Lucianinho dos Teclados, é show! Assim! Vem, vem dançar comigo, vem! Lucianinho dos Teclados! Tudo aconteceu, não sei por que razão E assim sem dar motivo, sem dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio, nem levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, que te vejo então voltando Quando corro abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, de volta no meu caminho Pintei de verde, a cor da minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembrança Tudo aconteceu, eu não sei por que razão E assim sem dar motivo, sem dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio, nem levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, que te vejo então voltando Quando corro abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, de volta no meu caminho Pintei de verde, a cor da minha esperança Volta pra mim Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho Quero você, de volta no meu caminho Pintei de verde, a cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Essa menina é muito louca, chega a dar água na boca Desce devagar, desce devagar, desce devagar Ei DJ, aumenta o som, isso não é brinquedo não Essa gatinha quer dançar Ela quer dançar, ela quer dançar Volta a mão na cabeça e vai descendo até o chão Com o dedinho na boquinha e vai descendo por bolsão Mexe, mexe sem parar Essa gatinha quer dançar Mexe, mexe sem parar Essa gatinha quer dançar Essa menina é muito louca, chega a dar água na boca Sobe e desce devagar, desce devagar, desce devagar Ei DJ Ricardo Costa, isso não é brinqueiro não Essa gatinha quer dançar, ela quer dançar Bota a mão na cabeça e vai descendo até o chão Com dedinho na boquinha e vai descendo por posão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Mexe, mexe sem parar Essa gatinha quer dançar Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Mexe, mexe sem parar Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Essa gatinha quer dançar Mexe, gatinha, vai Como o cianinho dos teclados, você dança Bumbum, bumbum, bumbum Simbora! Vem cantar e dançar e se apaixonar Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade De morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho Poder te amar Te amar Mas parece que segundos se transformam em muitos Vem da impressão que um dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Do meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Aguenta com a ação É show! Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois me perdi na sua vida Quanto mais eu pedi Quando a noite de reverso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais lhe ver Oh minha amada Por que brigamos? Não posso mais te ver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Tem que ser Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Oh meu amor Você está gostando Quero oferecer essa música pro meu amigo Zé Odin Produções Segura Zé Odin Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Me gostam de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Aô Aô O salinho dos teclados Aguenta coração Vem dançar comigo, vem Arrocha Todo dia Quando você chega E abre as portas O meu paraíso O meu paraíso A tristeza Sai pela janela Pois você é tudo que eu preciso Todo dia Quando você parte Outra parte Outra parte Fica sem sentido Até quando Seremos escravos Desse amor O meu paraíso Desse amor oculto e proibido Eu queria Que você gritasse Que é loucura Tanto sofrimento Faz da tua cama Nos meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você O que eu faço Sem você Bota nos meus braços A sua cama Vem dançar comigo, vem Todo dia Quando você chega E abre as portas O meu paraíso A tristeza Sai pela janela Pois você é tudo O que eu preciso Todo dia Quando você parte Outra parte Fica sem sentido Até quando Seremos escravos Esse amor oculto e proibido Eu queria Que você gritasse Que é loucura Tanto sofrimento Faz da tua cama Nos meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Pra mim nem pra você Faz da tua cama Nos meus braços Me diz o que é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Se eu te forralar no meu capô Você vai ficar Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nega Também não arrega Bora, vambora, vambora, vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar, vambora, vambora Só no rala e vambora E no em, em, em Maria Amélia, canta pra nós Vou deixar minha marca Uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar negro Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te corralar no meu capô Você vai ficar É louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nega Também não arrega Bora, vambora, vambora, vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, meu né Só no rala e vambora E no em, 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 em Outra em vão Legal! Um abraço de meus filhos Gustavo e Luan Gabriel Outra em vão Vem, só no corral Uh, uh Vou deixar minha marca Uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, meu né Só no rala e vambora E no em, 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 ou tem vão Obrigada, Lucianinho dos Teclados Que Deus te abençoe É show É sucesso É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar do preconceito de mané Eu disse, é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar do preconceito de mané Eu disse, é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu apronto Que eu sou desafinado Que só levo blá, blá, blá Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo O povo tá querendo deixar o doido encantar Tem um bestinha dizendo que eu tenho um asa Dizendo que eu tô quebrado Que não consigo voar Se está com medo, por favor, segura a mola Pois eu tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o touro poma, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o touro poma, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Al chine, al chine, al chine É hoje que eu vou enxergar Pra me livrar do preconceito de um mané Eu disse é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou enxergar Pra me livrar do preconceito de um mané Eu disse é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu apronto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo tá querendo deixar o doido encantar Tem um bestinha dizendo que eu tenho asa Dizendo que eu tô quebrado, que não consigo voar Se está comendo, por favor, segura a mala Pois eu tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o couro toma, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Aí o couro toma, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinho quem manda nessa bodega Al chiring, al chiring, al chiring Al chiring, al chiring, al chiring Música Quando eu te queria você não me quis Desveio de mim, do meu amor Agora já é tarde pra recomeçar Tarde demais, tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Vem pra cá, meu amigo Miguelzinho da banda Escoque o sol Fala, amigão Deixa comigo, seu amigo Vamos nessa, é nóis Quando eu te queria você não me quis Desveio de mim, do meu amor Agora já é tarde pra recomeçar Tarde demais, tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor, vai, vai, acabou Fim do nosso amor É um prazer imenso, não sei eu cantar com você Sucesso, meu amigo Aô, paixão Quero aqui oferecer essa música Para todas as mães do Brasil A rocha e a coração Mamãe, estou voltando pra casa Quero ir morar com a senhora E a minha mulher, mamãe A senhora, eu sou a nora Mamãe, estou voltando pra casa Quero ir morar com a senhora E a minha mulher, mamãe A senhora, eu sou a nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de masinho Feito pra sair do meu velhinho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de masinho Feito pra sair do meu velhinho Quero chamar aqui Diretamente da Bahia Contor e compositor Chega pra cá, São Lúcio Aô, tremão Obrigado, Luciane Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grama de dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu nível de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grama de dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu nível de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de masinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos seus carinhos Estou chegando de masinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Música Música Vem cantar e se apaixonar Amor, dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela, esqueço o futebol Eu arrumo a cama e coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Eu tenho medo de tornar o momento disto Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir o peito meu E eu sem você sou o céu, sem as estrelas na escuridão Sou como um barco triste, sem destino a navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seu capricho de mulher Não posso te perder Só o seu corpo unido ao meu corpo Pode me dar prazer E eu sem você sou o céu, sem as estrelas na escuridão Sou como um barco triste, sem destino a navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se vai chegar ao fim Pergunte por mim Quando te perdi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãos e me mandou embora E falou que ia doer, mas que um dia sara Não me deixo sem você, o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de nãos e me mandou embora E falou que ia doer, mas que um dia sara Não me deixo sem você, o que é que eu faço agora? Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você é tão forte, eu vou falar por mim Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora Quero agradecer você, Lucianinho, pelo convite Que Deus abençoe você nessa jornada maravilhosa que você tem Homem chora sim Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Todo tempo é pouco pra te amar Tá güzel Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Nesse instante que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor, quanto mais tenho mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Chamba, chamba, chamba Chamba, chamba Chamba, 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 chamba O sangue dos teclados Vamos passar, gente Ela tá do jeito que um bom mineiro gosta Cabelo cacheado, copice no rumbi Só anda de carrão e pegue whisky e Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou balançar bumbum Oh, tem bumbum Vou balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum, vou tocar meu CD pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Eu tinha uma mobilete Vendi e comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Vendi tudo que eu tinha Inclusive o meu chevette Juntei uma boa grana Com a venda de chiclete Fui uma concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vendi, vendi, tá rolando a caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolar na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolar na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolar na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Eu tinha uma mobilete Vendi e comprei um chefete Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Vendi tudo que eu tinha Inclusive o meu chefete Juntei uma boa grana Com a venda de chiclete Fui numa concessionária Uma tal de chiclete Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolar na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolar na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolar na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolar na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Muito obrigado, Lucianinha dos Degrados É um grande prazer Que Deus te ilumine Valeu Oh, como eu queria Voltar ao passado, cantar com meus amigos E pra você fazer serenata, nas madrugadas vazias E sereno meu violão molhado, eu cantava em sua janela E eu era o seu namorado, a lua descia no céu E o cantão do você acordava, com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava, depois de te dar uma flor Quase chorando, eu ia embora, mas se voltasse esse tempo De poesia, sem dor de entrola O tempo passou como as nuvens, sobrada pela tempestade Onde está a minha alegria, já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenata Condado para show Fones 6592399876 ou 99193840 Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor É por isso que eu tenho medo de lhe perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Nem mais um segundo sem o seu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Estrela que brilha no céu Que linda noite de lua Escrevo seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh minha linda estrela dia Que ilumina o meu caminho Se eu fosse uma água e voasse Como um raio eu iria voar Nos cofes da imensidão É encontrar você, minha estrela Abraçar e dizer que te amo Que vivo só pensa bem em ti Coração, planeta de amor Que eu entrei pra nunca mais sair Estrela que brilha no céu Estrela que brilha no céu Em linda noite de lua Escrevo seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh minha linda estrela dia Que ilumina o meu caminho Se eu fosse uma água e voasse Como um raio eu iria voar Nos cofes da imensidão Encontrar você, minha estrela Encontrar você, minha estrela Abraçar e dizer que te amo Que vivo só pensa bem em ti Coração, planeta de amor Que eu entrei pra nunca mais sair Estrela que brilha no céu Que linda noite de lua Escrevo seu nome na areia Escrevo seu nome na areia Sentado na beira do mar Sei que estás tão distante Mas vejo tão perto de mim Oh minha linda estrela dia Que ilumina o meu caminho Custelinho nos teclados É show Vem dançar comigo, vem Tchau, 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 tchau Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um gritarro da subia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de si e dela Oh, oh, oh Um diz Oh que gatinha Oh, oh, oh Diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz Oh que gatinha Oh, oh, oh Diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Móxima! Custelinho nos teclados É ao vivo! Legal, vamos lá! Ela é a minha garota Boa pra lá, campeão É um troféu que ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de si e dela Oh, oh, oh Um diz Oh que gatinha Outro Diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz Oh que gracinha Outro Diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Talis Fernando Produções Música 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 Música